Hoje a orientação são para os empresários, sejam eles micro, pequenos ou médios ou até de grande porte. Todo mundo escuta dizer que o Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo. Pelo tamanho do nosso país e pela quantidade de empresas, é muito natural que algum desses negócios tenha os mesmos nomes ou nomes semelhantes. E a pergunta que fica é, de quem é o direito de utilizar um nome ou a marca? E a resposta é muito simples, é de quem registrar. No Brasil, o órgão responsável pela proteção dos nomes das marcas empresariais é o INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. A lei que regulamenta esse direito é a Lei 9.279, do ano de 1996. Lá está claro, por exemplo, que não importa quem estava utilizando a marca antes, mas sim quem faz o registro dela primeiro. Então presta atenção nesse exemplo. Imagina que eu tenho uma empresa de imóveis e tem ela há mais de 30 anos, tendo 10 mil funcionários e eu nunca tenho registrado esse nome. Aí vem João, acaba de abrir também a mesma empresa, no mesmo ramo de segmento e também coloca o mesmo nome. E João registra. O nome vai pertencer a João e ele vai até poder impedir que eu continue utilizando a mesma marca. É isso mesmo. O direito não só ocorre aos que dormem no tempo. É preciso ficar atento. Também é importante salientar e saber que o registro garante ao titular o direito em todo o território nacional. Então se eu registrei um nome aqui em Linhares, que tiver uma empresa utilizando o mesmo nome, no mesmo ramo de segmento, no interior do Acre, eu posso impedir ela de continuar utilizando esse nome ou cobrar uma licença para o seu uso. O inverso também é verdade. Agora olha só, atenção, muita gente acredita que fazendo a busca do nome na junta comercial e sendo aprovado está tudo ok. Cuidado. A busca na junta comercial é apenas para formalizar a empresa, a sua constituição e a razão social. O nome fantasia, por exemplo, não é protegido. Além disso, no mundo de hoje, as marcas além do nome também são acompanhadas de logomarcas e de elementos de imagens que a junta comercial não protege. Por fim, a orientação de sempre. Consulte um advogado de confiança.